E ainda falando do sul, o Guaíba, onde a gente trouxe a informação, Guaíba ou Rio, lá em Porto Alegre, ele ontem teve uma diminuição do seu nível, o nível voltou a aumentar. Só para te dar uma ideia do que é que está acontecendo, o nível de inundação, que a gente chama de cota de inundação, é de 3 metros, está aqui essa informação. No domingo, esse nível do Guaíba chegou a 5,35 metros, o maior nível da história, ou seja, 2,35 metros acima do que é a cota de inundação. Ontem, o Rio começou a abaixar, na quarta-feira começou com 5,28 metros, chegou a abaixar para 5 metros, mas aí com as chuvas que voltaram a acontecer ontem, na quarta-feira, inclusive os resgates tiveram que ser parados lá em Porto Alegre, a gente trouxe também essa informação. Por conta disso, ele voltou a 5,04 metros, essa informação foi da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, no Cais Mauá, às 6h15 de hoje, de quinta-feira. A tendência era de que o nível baixasse, mas infelizmente as chuvas continuaram a acontecer e isso fez com que o nível subisse novamente e mantivesse aí o alerta em toda Porto Alegre, que também está sofrendo, como todo o estado do Rio Grande do Sul está sofrendo, por conta dessa catástrofe que está acontecendo lá no sul desde a semana passada. E aí